Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 mais de potência para subir curtinho, curtinho, curtinho só 15, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mais 10 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aí manda aquele sorriso agora aquele sorriso para a câmera Transcrição e Legendas por Quintena C¢ Transcrição e Legendas por Quintena C¢